Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro. Começa agora a edição do Alesk em dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã dessa terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria da mesa da Assembleia Legislativa, que institui o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar. Chamado de Integra e composto por 31 representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil, o comitê irá fiscalizar e discutir políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina. A relatoria do projeto na Comissão de Constituição e Justiça foi feita pela deputada Ana Campagnolo. Será um órgão fiscalizador vinculado à Alesk, mas composto também por outros órgãos, que vai acompanhar a aprovação de uma série de medidas. Nós temos só no debate de hoje da reunião da CCJ, dez projetos voltados à segurança nas escolas. Então, o Integra vai fiscalizar, é um órgão não remunerado, então as atividades não criam uma despesa, mas ao mesmo tempo melhoram a qualidade da educação e da segurança nas escolas. Uma comitiva formada por lideranças de Santa Catarina iniciou nesta semana uma série de reuniões nos Emirados Árabes Unidos, país localizado no Oriente Médio. O objetivo é estreitar parcerias comerciais e buscar novos investimentos em solo catarinense. O governador Jorginho Melo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e o deputado Antídio Lunelli, presidente da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Parlamento, estão entre os integrantes da comitiva. A primeira reunião do grupo foi com o ministro de Estado do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos. Hoje, no segundo dia de reuniões nos Emirados Árabes Unidos, o presidente da Assembleia Legislativa liderou a comitiva, que se reuniu com representantes da Câmara de Comércio de Dubai. Mauro de Nadal apresentou as potencialidades de Santa Catarina e destacou que o Estado está interessado não somente em exportar, mas também em importar produtos e novas tecnologias. Durante a reunião, o presidente da Câmara de Comércio de Dubai disse que existe espaço para um crescimento das relações entre os dois países e que, em março, vai enviar uma delegação da Câmara para visitar o Brasil. Também no dia de hoje, a comitiva fez uma visita ao Porto de Dubai, onde foram recebidos pelo vice-diretor executivo da empresa multinacional de logística que administra o porto. Considerado o nono maior do mundo, o Porto de Dubai movimenta 14 milhões de contêineres ao ano e atende cerca de 3 bilhões de pessoas em diferentes continentes. Atualmente, 10 mil empresas atuam no porto, todas movidas à energia solar. Aqui a tecnologia é impressionante. O navio, três dias antes de chegar ao porto, já é identificado qual contêiner receberá a fiscalização. Quando chega este contêiner, leva de 15 a 30 minutos para a sua fiscalização e distribuição. Isso é um ganho não só em logística, mas também é um ganho financeiro extraordinário para as empresas. E Santa Catarina, como é o Estado exportador, nós precisamos levar este modelo. Por isso, a nossa visita foi justamente nesse sentido, para atrairmos para fazer investimento em portos em Santa Catarina, porque Santa Catarina precisa ter essa facilidade para permitir que o nosso produto tenha mais competitividade. Os 70 anos de emancipação político-administrativa de São Miguel do Oeste e os 50 anos da Feira Agropecuária Industrial e Comercial da cidade foram celebrados com uma sessão solene, promovida pela Assembleia Legislativa. Durante o evento, foram homenageadas antigas e atuais lideranças políticas do município, localizado no extremo oeste catarinense. O desenvolvimento da cidade e a importância da feira, que neste ano chega à 25ª edição, foram destacados. A feira é a forma de mostrar isso. Todo ano, há 50 anos, mostra o que aqui é produzido, o potencial. Nós temos empresas aí que exportam para o mundo todo. Então, eu vejo que esse reconhecimento é justo e a Assembleia está aí fazendo a sua parte e representando Santa Catarina. Município que tem contribuído muito para a economia de Santa Catarina. Município que tem contribuído muito para que Santa Catarina apareça cada vez mais e melhor no mapa mundial. Então, nada mais justo do que a própria Assembleia Legislativa vir até a cidade de São Miguel do Oeste, na extrema fronteira com a Argentina, além de paraíso, e aqui realizar uma sessão solene em homenagem a esse município. Não dá para a gente falar do extremo oeste catarinense sem falar de São Miguel do Oeste, que é uma cidade protagonista, uma cidade referência para a região como um todo e que tem, tanto do ponto de vista do setor empresarial, uma diversidade e um protagonismo muito grande, como também a diversidade de setores, de produções de diferentes ordens. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!